Mexe, 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 mexe Porque a arte de mexer vem desde os tempos da pedra lascada A arte de mexer vem desde os tempos da pedra lascada Todo mundo mexia, todo mundo requebrava Todo mundo sacudia, todo mundo balançava e cantava Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Quando você para de brincar e mexer Você envelhece S Quando você para de brincar e mexer A sua barba cresce S Quando você para de brincar e mexer O seu amor desaparece S Quando você para de brincar e mexer O seu coração ao invés de bater Padece Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Irmã, irmão Pare, pense, brinca e mexa Pare, pense, brinca e mexa Irmã, irmão Pare, pense, brinca e mexa Pare, pense, brinca e mexa Pois a vida é bela Tem gente que não sabe brincar e mexer com ela Pois a vida é bela Tem gente que não sabe mexer e brincar com ela Mexe, 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 mexe Vem mexer Mexe, 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 mexe Vem mexer Mexe, 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 mexe Vem mexer Mexe, 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 mexe Comigo É, é isso aí, bro Foi aos doze anos ouvindo aquele balanço maravilhoso da tábua de esmeraldas Que eu comecei a chacoalhar um violãozinho e não parei nunca mais Agora é só mexer e sacudir o esqueleto Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Foi mexe, 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 mexe Tchau, tchau